Tava aqui no São João de Capira Grande Filipe Aviões Quem sabe eu vou cantar assim ó Tô cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha mulher, chorei Nos abrícios 50 e 80, o paraitano estourado Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Eu disse na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha moré Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de dar Fica da capina grande, vai Ah, e agora como eu fico nessa Com um sorriso ou chorinho Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo 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 Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Um beijo, Ravel Ah, e agora como eu fico nessa Ravel que veio do Recife pra cá hoje Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra eu ser um gostoso Calma, Campina Grande Deixa eu respirar um pouco Felipe Aviões Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Ah, imprevidor e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Covardia tua Pide pra te esquecer Te largar a minha vida Sabendo que não dá Giz E só vim voltar Pra bate, 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 bate Marela, tu jogou Uma opção desse vaqueiro Eu penso no teu beijo Queria esquecer Mas brigado, são garotinho Alessandro, beijão, gratissada Beijão Só peço no teu beijo Só peço Vai Fabrício 5080 O Paraibano estourado Cheiro Cheiro LK ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Até tu mais de mim Não sai teu cheiro E imprevidor e não sai Mas eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Copa de atuar Pide pra te esquecer Te largar a minha vida Sabendo que não dá Ai, eu queria isso Que só vim voltar Que só me maltrata Bate, bate, bate Marela, tu jogou Uma opção desse vaqueiro Só penso no teu beijo Jura, chamou A música do TVT É? 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 Solta meu filho Equipe nove gravações É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Bunda dela usa Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando, vem jogando Vem, vem, vem Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Vem, vem, vem Gostosinho pro pai Vem jogando, vem jogando Olha que é sensacional O jeito que ela faz comigo O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem, vem deslizando Vem, vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem, vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostosinho pro pai De ladinho Fabrício 5080 O paraibano estourado Joga a mãozinha pra cima E diz Vai, safado Eu disse Derruba, champina grande Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Vamos derrubar o poque do povo Um Dois Tira o pé do chão Só que ontem eu tava em casa E ela falou que Eu disse Porra nenhuma Dota para eu voar Porra nenhuma Dota para eu voar Porra nenhuma Dota para eu voar Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Pra cima Pra sua casa Viva de você Eu disse Porra nenhuma Dota para eu voar Porra nenhuma Dota para eu voar Porra nenhuma Dota para eu voar Prefeito Bruno, grande abraço Bruno Arte para ações Meu amigo João José Eu disse que ela Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E eu não vou Vou dar pra nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que a minha vida é grande Levanta Eu disse Que ela me envolver Que ela me envolver Junto na sua casa E me levou você Meio até com a sua Tota para eu voar E a minha vida é putaria O que? Porra nenhuma Dota para eu voar 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 É nome de Marjo Esportes Alô Jorge Meu patrão Campina Grande Quem gostou Quem gostou Levanta as duas mãos Segura as duas mãos Fazer show na Paraíba Em Campina Grande É bom demais Essa é o seguinte Se você vai beber demais hoje Solta esse celular Pra não mandar mensagem E fazer besteira Visualizei Mas não vou responder Da minha boca Não vai ouvir nada Até que eu tinha Coisas pra falar Mas vou tomar vergonha Nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha Vai ver Vai ser de besteira O meu perdão Meu coração não pertencer Bota o dedo assim, ó Assim, ó Da minha vida Você não merece saber Eu disse mais Se o seu telefone Tô 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 Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou Será que eu já perdi demais? Faça o que ser Não me atentado Não me atentado Tô na abração Meu patrão Jardim é o Jupi Alimentos Jardim mandou um abraço Cedo e Júnior Júnior vai tá na frente do palco Visualizei Mas não vou responder Na minha boca Não vai ouvir nada Até que eu tinha Coisas pra falar Mas vou tomar vergonha Nessa cara Você não vai me acordar Vai ser difícil ter o meu perdão O coração não pertence a você Na minha vida Você não merece Eu disse mais Olha aqui lá Para as três ou quatro da manhã Que eu pino a grão Eu já bebi Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Mas se o seu telefone Tocar Para as três ou quatro da manhã Eu não vou Me atentar Pra que eu já bebi demais Faça o que sempre fez Eu já bebi demais Você coneia até nessa Veja como symptoms Olha aqui Eu já bebi demais A minha vida Eu já bebi demais E eu já bebi demais Eu já bebi demais Parará, 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 Parará Pegar meu violão, um copo de cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minhas beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou, com saudade chorando, carente implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Isso é bonito assim, balançando o corpinho, pra um lado e pro outro Aí ó, mais uma vez eu tô levando por você Mais uma vez, fala pra mim a culpa de quem? Parará, 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 Par Balança pro lado e pro outro Chegamos a violão 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 Quente envolvido Chegamos a violão 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 O B. 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 O B.